Você consegue ver Mafra nessa imagem, tá vendo? É pra lá que eu fui no final de semana, que foi no sábado. Estava muito frio, a gente saiu daqui de Joinville, quando a gente subiu a serra, lá, chegando em Mafra, a temperatura estava marcando 5 graus. E eu fui conhecer a família Kelbert. Você vai ver comigo agora a reportagem muito legal dessa visita que a gente fez no sábado, bem pela manhã. Olha só que legal. O dia amanheceu bem bonito e frio na cidade de Mafra. A temperatura era de 5 graus. Dia de conhecer a família Kelbert e experimentar uma receita diferente. Queijo com pinhão. Um dia muito, muito especial. Hoje eu vim conhecer a Sofia e a família dela. É verdade que você criou uma receita que combina pinhão com queijo? Sim. Como o ceiazinho, uma menina lá, ela zinheira, daí quase na hora ela ia embora. A menina saiu, daí eu tinha um pedaço de queijo dentro do pote com pinhão, com um monte de pinhão. Daí eu fatiei um pedaço e depois o ceiazinho e eu comi e ele disse que bom. E aí o senhorzinho ficou feliz com a combinação? Sim. E aí você e a mamãe começaram a fazer isso aqui? Sim. E daí meu pai experimentou, minha mãe experimentou. Daí a mãe daí eu ia fazer o queijo de pinhão. E ficou gostoso de verdade? Sim. Eu quero experimentar também. Tá bom, a gente, a minha mãe deixa. Ela deixa? Sim. Então vamos comer esse queijo com pinhão então. Vem cá. Na mesa, vários produtos preparados com carinho. Tudo feito no fogão à lenha. A família vende os queijos, biscoitos e outros doces em uma feira que acontece na cidade. O famoso queijo com pinhão é realmente muito especial. Veio um casal de clientes que eles queriam fazer, montar umas cestas pras noras de dia das mães. Aí eu levei eles lá em casa, daí tava lá separando as coisas e dei um pedaço de queijo pra eles provarem, pra eles comerem. Aí a Sofia foi na geladeira, pegou, que eu faço bolo de pinhão, ela pegou um pinhão e deu pra ele comer junto com o queijo. Ela disse, experimenta, é gostoso. Então ele disse, eu nunca comi, mas vou experimentar. Aí ele experimentou, aí deu pra esposa dele, experimenta. Ele disse, olha que gostoso que é, queijo com pinhão. Daí eu disse, não tá. Aí eles saíram, fizeram as compras deles, foram embora, e eu disse assim, agora eu vou provar pra ver como que é, se é bem gostoso mesmo. Aí eu provei, disse, nossa, sabe que é bom mesmo. Os pais da Sofia trabalhavam em Joinville. deixaram a vida na maior cidade do estado para viver no campo atrás de mais qualidade de vida, morando pertinho dos avós da Sofia. Werner e Helga Kelbert estão juntos há 37 anos. Claudinei, pai da Sofia, foi o primeiro filho do casal de origem alemã e polonesa. O pai veio pro Brasil com 12 anos. Era alemão, né, da Alemanha. Veio pro Brasil, veio pra dona Ema lá, e lá ele se casou. Depois eu nasci lá também. Aí eu já tava com 23 anos, quando mudamos pra cá, e ela ficou pra lá. Aí depois, que daí, a gente já, eu já tava com quase 30 anos, e ela com quase 29, e daí como a gente não achou outro, não conseguiu, daí ela entrou em contato comigo. Hum, por que você tá me cutucando aqui? Não foi bem assim? É uma bela história nossa. Viu quantas vezes nós íamos até na casa deles, reunião de jovens. E eu nunca tive a intenção, tipo assim, paquerar ele. Mas viu esse olhão bonito, azul dele, brilhante, aí se apaixonou. Conta a verdade. E depois, com o tempo, eu lá no Oeste, sozinha, ele sozinho aqui. O que que deu? Os meus irmãos já eram casados, mas novo, e eu lá, sozinha. Daí, um belo dia, nós na roça, na inchada, lá, carpindo, limpando o milho. Daí, deu um tim, assim, eu lembrei dele, né? Daí, eu pensei, puxa, como é que eu faço pra entrar em contato com ele? Daí foi a época de Tartas, né? E até hoje juntos. Até hoje juntos. A Sofia tá louca pra atacar a mesa de comida? Ela que quer, que eu tô percebendo, né, Sofia? Sofia, eu quero conhecer todos esses queijos aí que você falou pra mim. Eu vou pegar primeiro o queijo de pinhão. Hum, queijo de pinhão, me dá aqui. Esse aqui que você ajudou a criar? Sim. Eu fiquei impressionado com o carinho da família e a receptividade especial. Eu fiquei muito feliz de conhecer vocês. Muito obrigado por receber a gente aqui. É muito legal, né? A gente poder conhecer pessoas. Olha que história bonita dos pais do Claudinei. Você vê, ela estava trabalhando na roça, lembrou daquele rapaz que um dia ela conheceu, sentiu saudade, entrou em contato. Eles se viram de novo, se reencontraram, se casaram. E aí teve essa família linda, encantadora. Eu fiquei muito, muito feliz de conhecer toda essa família. A Sofia, meu Deus, é uma criança assim, apaixonante. Todos, sem exceção. Tudo feito com muito carinho, tudo preparado de maneira tão especial. Receberam a gente com muito amor e eu fiquei, assim, bem feliz por poder contar essa história, por poder conhecer Mafra e também poder conhecer essa família. Se você tem alguma coisa legal aí que você faz, tem uma história para contar, escreve para a gente aqui no nosso WhatsApp 988846107. O Bruno colocou aí o nosso telefone que é para você poder entrar em contato com a gente. Manda o teu endereço. A gente vai aí, eu vou na tua casa te visitar, tá? Conhecer o que é que você faz. De repente você é um artista, um equilibrista, sei lá, conserto alguma coisa diferente, faz um trabalho artesanal que merece ser contado na televisão. A gente vai aí na sua casa para contar essa história que será exibida toda sexta-feira aqui na nossa Tribuna do Povo. Beijo no coração, viu, da família Kelbert. Obrigado mais uma vez por me receber. Beijo no coração, viu, da família Kelbert.